Na família de vocês, vocês têm a tradição do mate, por exemplo? O meu marido toma e eu não gosto. Porque o mate é muito nosso aqui também, do Rio Grande do Sul, né? Isso, eu acho que é uma questão de costume, do paladar também. Vocês aí do Sul já são acostumados desde criança com o mate, os chás. É um clima mais frio e tudo. Nós, que somos da Bahia, a gente toma água de coco, suco, que são bebidas mais doces. O meu paladar não está muito para o amargo. Eles gostam tanto do mate, das coisas mais amargas, que a bebida, o fernei, por exemplo, aqui é um sucesso. E fernei é um aperitivo bastante amargo. Eles tomam com Coca-Cola. Fernei com Coca? Tu gosta de fernei com Coca? Não, porque é amargo. Eu gosto de Aperol Spritz. De quê? É Aperol Spritz. Ah, sim. É também. Aperol? É. Esse eu gosto. É amargo também, mas é um pouquinho menos. Eu vou colocar aqui o fernei com Coca porque é uma tradição argentina, né? É uma tradição, é uma bebida italiana, um aperitivo italiano e os argentinos incluíram a Coca-Cola no fernei e é sempre tradicional tomar o fernei com Coca. No assado, no assado, juntada com os amigos, sempre tomar o fernei com Coca. Eu vou colocar aqui o fernei com 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 o fer